Roupa muito foda! Ah, me perdeu. Inacreditável. Roupa muito foda. Nossa, pega o Roupzão da Meg Thomas, velho. Chama no Roup, mano. Vamos lá. O Dracarys é muito bom, velho. O Dracarys é o único cara no mundo que chamou um dia meu DK de salvador da pátria, velho. O Dracarys é um grande homem. O Mock do monstro. Que Roupzão, Legion. Como que tu me pega agora, irmão? Que Roupzão, Legion. Que Roupzão, Legion. O Legion está até hoje na Sheck me procurando. Não quero sair da LT, mano É perigoso aqui É frio, escuro Meu Deus, tudo fake Ai, mano, fiz merda Ah, ele tomou essa tech Meu Deus Nice Ah, morri Ué, let you burn Não acreditava, mano Não é possível Esse cara tem scores de Hulk, mano Algo assim, velho Tá só aplicando as guivadas de Lux Ué, essa palette aqui é boa, hein Olha Ele rushou, mano Tadinho do doutor, mano E tem o Hulk, mano Tadinho do doutor Eu vou dar meu W Sair dessa dead zone Ele tentou flickar, mano Não quebrou a palestra do camionete Não, 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 não Não, 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 não . 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 Então, mas aí é que tá, mano Eles podiam fazer as perks basic kit Mas manter os efeitos da original, tá ligado? O corrupt, por exemplo Podia ser, sei lá, uns 30 segundos Basic kit E a perk aumentasse em 100, tá ligado? O bond que o Miyato falou, por exemplo Podia ser, sei lá, uns 20 metros basic kit E a perk aumentasse em mais 20 Tanto pra killer como pra surf, mano Muita coisa que podia ser basic kit Aí eles só mudassem a perk E desse uma nerfadinha na perk, sei lá Nossa, mas ele puxou o dash de muito louco Acho que eu fiz caquinha Esse cara, ele dá 20 passos pra trás Oh, mano Ah